Bom, vamos falar de dois processos, né? Um administrativo, que é todo o trâmite que nós travamos junto a rumo que é a malha concessionária das linhas férreas aqui no Oeste Paulista, da linha férrea, e do processo judicial. Por quê? Assim que a gente tentou colocar em funcionamento o ecotrem no município de Aceso, o trenzinho, houve um processo, depois de uma denúncia, e a prefeitura teve que responder a esse processo. O processo judicial morreu. Nós conseguimos vencer todas as etapas para que a gente tivesse a autorização de um contrato operacional específico, que é o COI. Então, COI é um contrato operacional específico travado entre o ente requerente, no caso o município de Aceso, e a própria rumo. Esse documento, na verdade, ele é o documento base para a autorização da NTT, para que o município possa, então, explorar esse serviço, seja a título oneroso ou a título gratuito. Tudo isso está pronto, tudo isso foi feito, e agora começa uma segunda etapa, que é o reparo da linha férrea, para que o município possa, então, levar as nossas crianças, e, inclusive, com datas estabelecidas nesse próprio contrato. O trem, ele pode funcionar da sexta até o domingo, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Isso em todos os finais de semana. Como que fica a questão do trajeto? É o mesmo que já foi colocado naquele final de ano, ou vai ter alguma alteração? Pois bem, no primeiro momento, o desejo do prefeito é fazer com que o trem parta da estação central de Assis e vá até o ecoparque. Depois existiu também a possibilidade de chegar com esse trem turístico até o Servinho. No entanto, para que a gente comece com os pés no chão, inclusive, o equipamento que foi desenvolvido e projetado pela Prefeitura Municipal de Assis e pela empresa mecânica Rancarch, com laudos e ARTs todos, foi reconhecido pela Rumo, e hoje, então, é o nosso VLT, é o Veículo Leve de Transporte Sobre Trilhos. Está lá tudo certo já. Ele vai rodar, num primeiro momento, um trajeto de dois quilômetros, saindo da estação central, indo até ali a Davi Passarinho, nas intermediações ali do Açougue Alvorada, aqueles prédios ali próximos ao São Judas. Então, essa é a primeira etapa. Nós vamos percorrer aqui lá os finais de semana. E depois, sim, esse trem vai ganhando mais estrada, vai ganhando mais via, até a gente completar tudo aquilo que é o trajeto de um trem turístico. Essa situação marca um pouquinho o que é a administração do prefeito José Fernandes, ao qual o senhor é secretário. Ouvir um não não basta, né? Ah, vai ter que parar o trem, o trem não pode, porque é uma circunstância X ou Y. A administração foi buscar para fazer funcionar. Esse é só um exemplo de outros também. Água da Porca, temos outras situações na cidade de Assis. É uma linha que leva essa administração pública sempre tentar até o fim? O enfrentamento naquilo que é equipamento público, a disposição do cidadão, ser usado pelo cidadão. Esse é um mote dessa administração. E o prefeito José Fernandes, exemplo desses outros que você colocou, nós temos um muito mais claro. Nós temos um problema sério no município de Assis que o prefeito José Fernandes resolveu enfrentar. Era a própria linha férrea que travava a cidade e a dividia em duas partes. Resolveu o prefeito abrir várias travessas, até então super proibidas. Depois disso, travou-se um embate junto a rumo, conseguiu-se uma autorização da NTT para que essas vias pudessem ficar liberadas. Então, esse é um exemplo e retrata bem o que é a administração do prefeito José Fernandes. Fazer o enfrentamento quando o interesse público diz respeito ao cidadão, diz respeito ao contribuinte. E o ecotrem não é diferente. Hoje nós temos um equipamento já reconhecido pela rumo chamado de VLT, e é um veículo leve sobre trilhos, e também um contrato operacional para que a gente possa utilizar essa malha férrea num primeiro momento de 2,1 km e depois estendendo para outras partes do município de Assis.